O Vasco impressionou pelo volume, pela dedicação, pela força com que o time jogou, mas estava cá e chute do Leandro Amaral, primeira chance, estava no comecinho, mas ficou claro que o time foi além do seu limite físico, não conseguiu manter o ritmo. O Ben Júnior de cabeça para o Leandro Amaral, 10 minutos 1x0. Bom, vai dar, mas aí o Vasco não contava com a grande atuação de um cara chamado Ochoa, que aliás é também candidato ao Bola de Ouro, é um dos quatro não-europeus do Bola de Ouro, ele, o Rogério Senne, por exemplo, do Brasil, que é o único. O Vasco fez 1x0, precisava de 2x0, e o Cabanhas teve essa chance aí para o América, o Paraguai e o Cabanhas, que é titulado o time, evidentemente. Aí o Insua, que é argentino, não valeu a cobrança da falta, o Amaridia tinha mostrado pelo apito. O Cabanhas abriu os braços e tal. Ele gritou muito o Amaridia, né? Ele estava empolgado o Amaridia ontem. Até o Marcília fez críticas de que ele não precisava falar tanto. Guilherme também, estava com o controle do jogo, não havia necessidade. Olha o Conca agora, vai dar uma puxadinha, tirou do goleiro, tocou de cabeça e o Rojas salvou em cima da linha. Cabeçou consciente, ele vai tirar do goleiro. O Luizão também cabeçou consciente, mas... É, como que ele consiga? Chute do Conca, defesaça do Ochoa. O Alinha no cantinho, literalmente, olha a mão de esquerda dele. Esse primeiro tempo, se tivesse terminado 3x0, não tinha nenhum absurdo. Olha a cabeçada do Allan Kardec, Ochoa. Reação do professor Robário. Aí a cabeçada do Allan Kardec e agora... O Luizão vai entrar, não entrou. O cara não deu a puxada ali na cara do beck do Coelho, ele podia ter feito contra. Impressionante, né? Olha aquela defesa sensacional do Ochoa. Aí segundo tempo, o Alinha vai bater na mão do zagueiro aí nessa jogada pela direita e o Ochoa faz um milagre ali. Em cima da linha, o Rojas de novo. O goleiro estava na bola. Podia ter dado pênalti, tranquilo. Não, mas o João não teve intenção. Não sei se... Ele vem deslizando com o braço... Teve uma mão de gato ali, uma mãozinha... Bateu na mão, bateu. De gatinho, felino ali. O chute do Romário. Na cabeça do... O que ele está com essa bola em entrar? Eu não sei não. Acho que não, né? Acho que não. Mas enfim, na dúvida, o cara tirou o chute do Conca. A esquerda do goleiro do Ochoa, o desespero de todo mundo no...